Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você. E essa frase que eu deixei aqui acima é uma frase do Leo Tolstoy que eu compartilhei hoje no nosso Instagram. Já vou falar sobre ela, mas só queria dar um pouco de contexto antes. Esse ano, dia 1º de janeiro, eu comecei a ler um livro do Leo Tolstoy chamado Calendário de Sabedoria. Basicamente, nesse livro, para cada um dos 365 dias do ano, ele pegou sabedoria dele e de outras pessoas, de provérbios, de cientistas, escritores, todo mundo que ele conhecia, de quem ele estudou, das fontes que ele bebeu ao longo de toda a sua vida. E para cada dia tinha um tema, ele agrupou umas 4, 5, 6 frases que falavam sobre o mesmo assunto por dia e deu o resumo dele. Então, basicamente, o que ele queria fazer com isso era o seguinte. Ele queria criar um recurso, que seria esse livro, para que a cada dia do ano, uma pessoa comum, como eu estou fazendo, como você pode fazer, pensasse em um desses temas, meditasse sobre isso e levasse aquilo como uma mensagem do dia para ela. E a cada dia ele faria isso, cada dia tem um tema e eu estou lendo. E a cada dia também, estou postando nos stories do nosso Instagram, uma das frases. Então, você acompanha a gente lá no Instagram. Se você não acompanha, é o arroba senhor tanquinho, tudo extenso, tudo junto. Sem ponto, sem underline, sem nada. Senhor tanquinho, tudo junto. Vou deixar o link aqui embaixo também. A cada dia, estou colocando uma das frases lá. Aí, assim, se você ficar acompanhando nossas stories todo dia, é como se ao final de um ano você tivesse lido um livro, porque tem o pensamento do Leo Tolstoy, esse escritor russo aí que escreveu grandes romances como Guerra e Paz e Ana Karenina. Ok. Dito isso, eu vou falar da frase do dia. Por que eu escolhi essa? A frase diz o seguinte. Não importa quantas vezes você tente vencer suas paixões, não desista. Cada esforço diminui o poder dessa paixão sobre você e torna mais fácil vencê-la. E é importante notar que quando ele fala de paixões, ele não está dizendo seu amor romântico por alguém, pelo seu esposo, esposa, namorado, namorada, nem nada assim. Não é esse tipo de paixão. Paixão, nesse caso, são os vícios, são os desejos que nos dominam. E o que ele incentiva você a fazer é de continuar lutando contra eles. É de você praticar, como ele falou em outra frase desse mesmo dia, a arte da abstinência. Se abster de ceder a esses desejos. Resistir. Você mostrar quem é que manda. E por que isso tem a ver com a gente, né? Nesse dia 6 de janeiro que ele escolheu esse tema de abstenção, de você não ceder aos desejos. Porque, justamente, um dos maiores empecilhos para quem começa uma alimentação saudável, começa a mudar o estilo de vida, é resistir aos nossos desejos e tendências naturais. Afinal de contas, vamos combinar que é muito mais fácil pedir comida no aplicativo do que cozinhar. Nosso desejo natural é que chegue uma comida maravilhosa em casa. Provavelmente não tão saudável assim, né? Você pedir, talvez, no aplicativo um monte de sushi com uma cervejinha. Parece melhor do que você ter que cozinhar um prato que, sim, muitas vezes é muito gostoso. Ainda mais se você usar receitas low carb maravilhosas, como as que a gente ensina no Instagram, no YouTube, no site, no nosso livro de receitas, que você pode receber em casa também. Mesmo com tudo isso, dá mais trabalho. É mais trabalhoso você ir na academia, em vez de ficar sentadão no sofá. Ainda mais no dia 15, se liga o ar-condicionado, fica lá, tranquilão, não dá ânimo de fazer nada. Em vez de ir na academia, que é muito mais difícil. Praticar o jejum intermitente é uma forma de abstenção. Você se abster de consumir o alimento, em vez de você fazer o que você sempre fez. Que é comer a cada N horas, manter aquela refeição, por exemplo, o café da manhã, o tempo todo. Ter medo de, ai, será que eu vou passar mal? Como será que vai ficar? E você tem aquela ansiedade. Criar um hábito novo sempre é mais difícil do que manter fazendo o que a gente anda fazendo. Até falamos um pouquinho sobre isso essa semana, no áudio de ontem. Então, note que praticar abstenção, nem sempre você vai ganhar. Nem sempre você vai conseguir resistir à vontade de ficar em casa, em vez de treinar. À vontade de comer um doce, às vezes dá vontade de comer doce depois de jantar. Nem sempre você vai resistir, nem sempre você vai manter seu jejum. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque, justamente como o Tolstói diz, cada esforço que você faz para lutar contra as paixões, se você não desistir, diminui o poder dessa paixão sobre você. E torna mais fácil, com o tempo, você vencê-la. Então, tudo bem que você fez a dieta certinho, mas no sétimo dia, por exemplo, você saiu da dieta, você cedeu a desejo de doce, por exemplo. Porque antes você cedia o tempo todo, então você agora cedeu só um dia dos sete, em vez de sete dos sete. Você tá melhorando e com o tempo você tá te levando para o caminho certo. A persistência, essa insistência, essa vontade de vencer, essa vontade de se levantar quando você não consegue uma coisa de primeira. E insistir, né? Vai ter resultados, é o que vai te fazer vencer no longo prazo. Agora, existe uma coisa que você pode fazer também, que é estar no ambiente certo para facilitar esse processo, né? A gente falou que é difícil realmente mudar nossos hábitos, é difícil realmente a gente ceder às tentações, né? A gente não ceder às tentações, é fácil ceder a elas. E é difícil controlar nossas paixões, desejos e impulsos. Porém, se você tá num ambiente certo, com outras pessoas motivadas, outras pessoas passando pelo mesmo desafio, com orientação correta, tudo isso se torna mais fácil. Não se torna fácil, não é automático, ainda vai exigir trabalho de você, porém, vai exigir menos trabalho, e você vai ficar menos perdida, menos confusa, menos se duvidando a cada instante do que se fizesse sozinha. E foi justamente para ajudar você a fazer isso que a gente criou o desafio do Zero Low Carb, o desafio de 21 dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, para você saber mais sobre ele e se inscrever se fizer sentido para você. E ele vai ensinar justamente você a colocar os hábitos certos no lugar, vai te ajudar a controlar suas paixões, seus desejos por doces, por carboidratos e colocar um estilo de vida saudável no lugar. Então, se você deseja atingir isso e quer contar com a nossa ajuda, faz sentido para você, dá uma olhada na página e garantir a sua vaga, tá bom? Vai ser um prazer ajudar você a vencer suas paixões e não desistir. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!